Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma faxina aqui no meu quarto. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que tá começando aqui todo esse espelho. É a situação com esse espelho de carro. Vou mostrar aqui o resto do meu quarto. Entrando aqui, você já se depara com essa cena aqui na escrivaninha, tá? De tudo, copo, escova de dente, rexão do pé, bolacha, água. Olha aqui, tá babado. E aqui atrás, nem se fala. Cheio de poeira. Aí aqui tem a minha cama, tá? Essa zona aqui. Agora eu vou mostrar o chão como é que tá. Olha isso. Garrafa, chinela, roupa espalhada no ventilador, caneta por lá, óspera, máscara, isso aqui. Esqueci o nome. Caneta, papel, vela, gente. Dá para perceber como tá bem arrumado, né? Agora vou cuidar. Agora vou começar a arrumar aqui. E aí Se inscreva no canal Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou Olha isso Olha a diferença do chão que tava antes pra agora Ficou babado, viu a diferença de um pra outro? Eu tirei o pano daqui, né? Limpei Aí deixei assim mesmo Aí passei o pano Olha essa diferença Tchau 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 Tchau